O Sniffer é um mob ancestral e no episódio passado nós trouxemos eles de volta à vida E esse daqui é o nosso vilarejo asiático, construído no tema oriental O lugar perfeito para essas novas criaturas morar aqui na atualização.vim Agora melhor do que isso é que hoje nós vamos criar uma farm de Sniffer de semente ancestrais automática E você vai ver como fazer isso nesse episódio de hoje Mas antes você vai ter que apertar o botãozinho vermelho para se inscrever no canal e continuar acompanhando mais episódios dessa série Tá, todo mundo sabe que eu coloquei os meus dois Sniffers para morar aqui na minha base subterrânea do meu templo japonês Bom, os dois Sniffers adultos já estão aqui embaixo, eles cresceram E bizorrinhos me contaram que eles já começaram a farejar aqui o bloco de grama para encontrar a semente ancestral Mas o problema é que nem sempre eu estou aqui para conseguir coletar todos esses itens Pois eles desaparecem depois de 5 a 8 minutos que ficaram no chão E é exatamente por isso que a gente vai tirar esses Sniffers do templo e criar uma farm para conseguir produzir todos os itens de maneira automática Mas a parte mais engraçada é que eu vou estar construindo essa farm mais ou menos nessa encosta da montanha E eu vou estar utilizando uma construção muito peculiar que vocês vão achar incrível para poder decorar essa farm Se você quiser saber qual que é ela, acompanha até o final do vídeo Mano, você vai achar muito da hora essa decoração que eu vou fazer Certo, mas logo de cara vamos ter que começar abrindo um espaço aqui no chão para literalmente montar a nossa farm Tá, o meio da farm pode ser aqui, neste local em específico Mas vamos ter que cavar uma grande quantidade de blocos aqui para baixo Tá, só que esse espaço 3x3 é muito pequeno para caber 10 Sniffers aqui dentro Então eu vou cavar um pouquinho mais para baixo para conseguir trabalhar em todo o circuito E também jogar todos os Sniffers aqui dentro E é claro, não só para baixo, mas também vou cavar pelo menos mais uns 2 blocos para cada lado Pronto, após cavar aqui o nosso buraco de 5x5x5 podemos agora dar início à construção da farm E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser preencher todo o nosso chão aqui com blocos de grama Pois é o bloco que o Sniffers precisa para conseguir encontrar as sementes Pronto, fechado com bloco de grama, vamos ter que empurrar todas as sementes geradas aqui no chão Utilizando água até um canto, que pode ser por exemplo algum canto qualquer Eu até poderia utilizar por exemplo uma redstone ativando aqui ó, um alçapão Eu até por exemplo poderia utilizar um alçapão por ser até mais econômico Eu colocaria ele aqui no canto com um balde de água aqui dentro E quando eu abrisse com redstone a água escorreria Porém eu perco um pouco do raio de alcance da água Porque a água ela começa por aqui e não aqui né Então eu poderia por exemplo utilizar um ejetor aqui nos cantos A não ser que eu faça uma grande parede de alçapões Aí dá para contornar esse problema Pronto, fazendo isso a gente evita de utilizar ejetor e o nosso sistema fica até mais simples Só que para conseguir ativar esses alçapões e empurrar a água aqui para frente Vamos ter que passar, se eu não me engano, o redstone aqui atrás desse bloco já deve desativar os alçapões Deixa eu fazer um teste com essa alavanca Sim, perfeito, funciona Pronto, passaram o redstone aqui por todo o sistema Tá na hora de criar então agora um temporizador Que de tempos em tempos vai ativar e desativar esses alçapões aqui Bom, temporizadores são complexos, você pode trabalhar ele de diversas maneiras Aqui no Minecraft o temporizador é muito simples de ser feito Basta utilizar um funil mirando aqui para o outro Com comparadores nas extremidades Ao lado do bloco iremos ter redstone aqui na frente dos comparadores Com pistões grudentos também ao lado da redstone Apontados para o centro com finalmente um bloco de redstone E abrindo um dos funis A quantidade de bloco que eu colocar aqui dentro Vai ser o tempo que o jogo vai ter para poder ficar ativando e desativando o nosso sistema Então na prática ao colocar um repetidor aqui na frente com uma redstone A gente pode supor que por um tempo o nosso alçapão fica levantado ou fechado Mas depois de um tempo a água é liberada Só que ela não pode ficar liberada do mesmo tanto que ela fica fechada Porque senão meio que quebra um pouco da ideia do sistema E depois de alguns minutinhos de estudo e muita matemática Criamos aqui o nosso sistema Onde na primeira ativação a nossa catraca fica sempre fechada Logo na segunda quando a catraca abre Temos um pequeno delay antes da redstone alcançar o alçapão Dando literalmente tempo suficiente da água escorrer e levar todos os itens para esse buraco Esse daqui é um sistema de temporizador muito simples e que funciona de maneira fenomenal Agora eu posso fechar todo esse circuito que a gente não vai precisar entrar mais aqui Tá melhor do que isso aqui pessoal Não tem como fazer Além de simples é um sistema muito econômico e compact Agora eu vou pegar aqui e vou fazer bastante laje O motivo eu vou fazer a laje é bem simples Eu vou literalmente tampar aqui em cima para apenas os itens escorrerem lá para baixo E não os sniffers Eu posso inclusive fechar essa parede aqui também Agora eu vou literalmente montar um elevador de água aqui embaixo Colocando várias fontes de água no meu sistema Todas elas levando os itens aqui para o miolo Então se eu jogar minha redstone aqui na correnteza de água vai ser empurrada lá para o centro de tudo Ah mas tem um detalhe viu Vocês podem ver que o sistema está funcionando de maneira muito rápida Então eu vou dar um delayzinho nele aqui Colocando um pouco de item dentro daqueles funis Até porque quanto mais item tiver aqui dentro mais delay o sistema tem Então acho que eu vou colocar um pack de pedra Para deixar o sistema bem lento Aliás um pack mas um pouco de pedra A gente não pode colocar um sistema muito demorado para não correr o risco dos itens desaparecerem aqui no chão E utilizando água e areia de alma a gente consegue criar um elevador de item Que ao cair o item na nossa correnteza de água Ele é levado aqui para cima da nossa farm Sendo ejetado aqui através das bolhas Bom agora o nosso próximo passo é trazer os sniffers para cá Tá mas a questão é que eu não vou levar os meus sniffers Uou que da hora Uma semente de plantocha Caraca galera essa aqui é a primeira semente de plantocha que eu peguei aqui no jogo Olha tem mais outra aqui no chão Ótimo A minha ideia inicial é reproduzir os sniffers e pegar ovos Eu quero deixar esses dois sniffers que eu cultivei Que são os meus primeiros aqui Mas eu quero que eu levei outros lá para a minha farm Então eu vou dar uma semente de plantocha Para cada um deles começarem a se reproduzir Tá eles vão se encontrar Eles vão se encontrar E ao se encontrarem eles começam a namorar Para aí finalmente produzir mais um sniff Ué um ovo de sniffers Sim diferente de outros mob Os sniffers não geram tipo um animal Eles não são mamíferos né Tipo eles são ovíparos Eles geram ovos Então a brincadeira começa que a gente vai literalmente pegar esses ovos E vai colocar eles para serem cultivados aqui dentro E a minha meta é reproduzir bastante sniffers Até conseguir colocar uns 5 ou 6 aqui dentro Para literalmente conseguir fazer uma farm de sementes ancestrais Mas enquanto os nossos sniffers não acham mais sementes ancestrais Para a gente reproduzi-los Bora dar início a decoração da farm de sniffers Tá para isso vamos ter que utilizar bastante pedra Agora o porquê da pedra não me perguntem Que vocês vão ver quando a construção ficar pronta Então enquanto os ovos não crescem Bora dar início agora a construção da nossa estátua de pedra Da tartaruga ancestral da nossa vila asiática Pausa no clima para conferir a felicidade desse panda De estar no seu habitat natural Que coisa mais linda Engraçado que minha vila japonesa está cheia de panda Espalhado para todo lado Tem um panda aqui E tem outro panda passeando aqui Eu quero só ver quando a gente encher esse lugar de sniffers Vai ficar da hora demais viu Uou um panda marrom Esse panda é muito raro Caraca velho Que da hora mano Quando eu reproduzi os pandas Tinha nascido um pandinha marrom E eu nem reparei velho Pessoal esse panda marrom ele é tão raro Mas ele é tão raro Que mano ele está vivendo aqui no meu vilarejo Que da hora galera Conheçam todos a estátua do mob ancestral Sniffer Essa estátua literalmente representa a criatura pré-histórica Que não existe mais autoridade O famoso farejador E a melhor forma de representar essa criatura Foi construir uma estátua de pedra do mob em uma rocha Complementando ainda mais o cenário oriental do nosso templo Eu não sei vocês Mas essa estátua aqui de longe Está dando um ar muito da hora aqui Para a construção do nosso vilarejo oriental Inclusive além dessa estátua do mob Sniffer Eu também quero construir outras estátuas aqui nesse vilarejo Como estátua do Buda Que é a estátua da religião mais utilizada naquela região Que é aqueles budistas Aqueles negócios assim bem hindu Um negócio meio assim com uma estátua do Buda bem grande E eu também quero fazer a estátua do samurai Gigante de pedra Lá em cima daquela montanha Para esconder a farm de ferro Inclusive eu até utilizei aqui a nova placa do Minecraft Que você consegue botar na parede para escrever Estátua ancestral do Sniffer E aqui do outro lado eu coloquei Coletado em 2300 anos de Cristo Cara que esse mob antigo mesmo Ele tem mais de 4000 anos galera E bom em resumo da obra Eu consigo puxar essa alavanca E uma passagem secreta se abre aqui E é exatamente aqui que eu consigo literalmente Acessar todo o sistema da farm Nessa sala eu consigo ver não só os Sniffers Mas também colocar ovos de Sniffer aqui dentro E também reproduzi-los E na parte frontal da farm eu tenho acesso a esse barril Onde eu consigo literalmente pegar todos os itens produzidos pela farm Eu deixei ela rodando por um tempinho E olha só a quantidade de sementes de plantoste que eu consegui E também de vagem de planta jarro As duas plantas que o Sniffer gera A gente conseguiu criar ou produzir Utilizando essa nossa farm de plantas de Sniffer Mas enfim, voltando aqui na passagem secreta Se eu clicar no Sniffer com essa sementinha Eu vou descer aqui e eu consigo literalmente reproduzir eles Galera, e eles vão chocar pra gente mais um ovo Se eu quiser eu posso deixar esse ovo ali no chão Quando a catraca de água abrir Ela vai empurrar o ovo lá pro sistema E nessa brincadeira Olha só a quantidade de bebês Sniffer Que já tá aqui dentro Que eu consegui reproduzir E olha, inclusive ele tá forejando ali Vai encontrar mais um item Vamos ver o que ele vem Opa! Pegou mais um item Que da hora, mano Olha lá, a água abriu A água abriu Pronto A água acabou de abrir E se eu não me engano Eu devo ter empurrado todas as sementes aqui pro baú Olha só, empurrou as sementes de plantoste A vagem de planta jarro E também o ovo de farejador Tá, pra quem não conhece essas plantas A gente não consegue plantar elas no chão Elas são sementes que dão pra plantar só em terra arada Nesse caso eu posso plantar a plantoste aqui E a planta jarro aqui E utilizando farinha de ouço eu posso fazer essa planta crescer A planta jarro tem várias camadas Até atingir essa florzinha azul muito bonitinha Caraca, ela parece um copo de leite azul Que da hora Só que a parte interessante dela É que ela parece um jarro, ó Aqui embaixo dela tem esse formatozinho que parece um jarro E a plantocha, quando você reproduz ela Ela cresce e vira uma planta que parece com uma tocha Depois você só pode vir aqui e quebrar ela E de fato remover a planta daqui Só que quando você planta a planta jarro no chão Infelizmente ela não tem mais o jarro embaixo dela Já a planta tocha eu posso botar aqui E ela vira uma planta tocha É assim que funciona as plantas ancestrais E essa daqui é a nossa homenagem Pro mob sniffer do Minecraft O que vocês acharam? Comenta aí embaixo Deem sugestões pra série Se inscreve pra continuar acompanhando mais episódios E nossa meta é criar o maior e mais bonito Vilarejo do Minecraft Sobrevivência No tema oriental Pois tem muita coisa pra gente fazer nesse mapa E por incrível que pareça Vai se tornar o melhor mapa japonês Do Minecraft Survival Mundial E só quem se inscrever vai acompanhar tudo E por incrível que pareça